Os reajustes salariais seguem abaixo da inflação. Pois é, mais da metade das negociações trabalhistas no mês de fevereiro não resultaram em ganho real para os trabalhadores. Os dados são do Salariômetro, que é uma pesquisa produzida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O levantamento revelou que o reajuste recebido pelos profissionais foi em média de 9,5%, que representa uma defasagem de quase 1% em relação ao índice nacional de preços ao consumidor acumulado nos últimos 12 meses. Para entender melhor as implicações da pesquisa e também conversar com o professor Hélio Silberstein, coordenador da pesquisa Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O resultado geral, a gente mostrou aí que os salários não acompanharam, então, nesse mês, a inflação. A gente pode analisar quais são as piores situações, porque, obviamente, isso afeta no bolso, porque tudo sobe, menos o salário. Exatamente, Gustavo. É uma situação muito perversa para os trabalhadores e ela não é de hoje. Nós estamos acompanhando esse quadro há mais de um ano e ele foi piorando à medida que a inflação cresceu. Nós temos uma combinação perversa hoje contra os trabalhadores, que é a inflação alta, inflação de dois dígitos enorme e a recessão. Nós estamos crescendo, nossa economia está paralisada. A atividade econômica, em um nível muito baixo, retira dos trabalhadores o poder de pressionar para conseguir salários melhores. E, ao mesmo tempo, a falta de atividade aumentar no nível da inflação, porque elas não conseguem repor esse custo nos seus preços. Então, a inflação alta com desocupação alta é o pior cenário para os trabalhadores. Isso tem duas implicações muito importantes. No nível micro, para a vida do trabalhador, para a vida da família do trabalhador. Se ele, depois de negociar, continua ganhando abaixo do que ele ganhava um ano atrás, isso significa que o consumo da família dele vai cair. O padrão de vida da família dele vai cair. Então, isso é muito ruim. Do ponto de vista mais macroeconômico, a gente sabe que o grande puxador do crescimento do PIB no Brasil é o consumo, o consumo das famílias. E o carro-chefe do consumo é a folha salarial, porque os trabalhadores transformam imediatamente o seu salário em consumo. São poucos os que conseguem poupar. Ora, se eles ganham cada vez menos, com cada vez menor poder de compra, o consumo cai, o PIB não cresce e a economia fica estagnada. Então, são duas situações muito ruins. Acaba sendo um ciclo vicioso, né, professor? Exatamente. Olhando para frente, qual é a perspectiva, pelo que a pesquisa tem apontado para vocês? É ainda de um cenário ruim ou a gente pode vislumbrar alguma melhora em algum tempo? Olha, pelo menos nos próximos três meses, Gustavo, a inflação vai continuar rodando entre 10% e 11%, quer dizer, muito alta. No nível desse mês que nós acompanhamos em fevereiro e no nível dos últimos 12 meses. Então, não vai haver espaço para repor essa inflação e muito menos para ganho real. Daí para frente, de junho para frente, a tendência prevista nesse momento é que a inflação gradualmente vá baixando. Mas, mesmo assim, a projeção é que ela... Então, a menos que a gente consiga sair desse marasmo, não vai haver poder de barganha e não vai haver possibilidade das empresas repassarem nos preços o aumento mais generoso para o salário. Então, para esse ano, a situação continua muito ruim, infelizmente. Eu gostaria de dar uma notícia melhor, mas essa é a notícia que eu tenho. Pois é, infelizmente. Situação perversa para o trabalhador e, claro, para a economia geral do país. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pelo trabalho e por ajudar a gente a entender sobre esse assunto. Forte abraço e até uma próxima.